Uma atriz que tem o nome de Bilara, esta vaca, não era tão famosa, era uma vaca famosa, conhecida. Mas o Pisciani e o Felipe descobriram essa vaca e hoje o maior número de descendentes dessa vaca são deles. Compraram algumas filhas diretas, eles chegaram até a fazer o primeiro clone de bovinos no Brasil. Foi muito bacana para Monte Verde ter podido participar desse momento histórico, a comercialização do primeiro clone da raça Nelore a ser comercializado em leilão. Já até existiam outros clones no país, mas o primeiro a ser comercializado foi o nosso, da matriz Bilara 7. E este primeiro clone de bovinos no Brasil, o Pisciani fez questão de vender 50% dele aqui no Rio, no Copacabana Palace. Isso é um avanço tecnológico. Foi uma jogada ousada, porque na verdade ninguém sabia o que podia acontecer. As pessoas envolvidas no comércio, no leilão, de uma maneira geral, o leilão é um leilão muito importante. Chegamos a ter dúvida se deveríamos fazer ou não. E a grande surpresa, e grata surpresa, foi que o clone explodiu de preço, foi recorde para comercialização. Nós ficamos muito felizes com isso. O Nelore chegou a um grau de desenvolvimento técnico racial no Brasil, que inflou o mercado. O gir é uma raça rústica, é a principal raça da Índia. E é o animal que produz o leite mais barato, porque o gir produz leite através do capim. O Rio consome 2 bilhões e 300 bilhões de litros de leite por ano, é o segundo maior mercado do Brasil, e produz 500 milhões de litros. Então há uma invasão, digamos assim, de outros estados, que é natural, mas nós temos condições de dobrar essa produção para um bilhão. Faz com que a população brasileira, os criadores brasileiros, de uma maneira geral, tenham mais possibilidade de criar animais com um preço mais barato para oferecer ao mercado. Um ramo de mercado na pecuária, que eles estão explorando, e com uma oportunidade muito boa. E hoje começa a mudar muito a vida do produtor de leite no Rio de Janeiro. O leite que estava sendo vendido a 69 centavos, hoje já está 1 real e 5 centavos. Por quê? Porque todo o benefício creditício, em vez de ir para o governo, foi para o produtor de leite ou para as cooperativas. Isso tem incentivado a melhoria da qualidade genética, mais condição de investimento, mais geração de emprego. E agora o Giro explodiu novamente no mercado como uma realidade mundial para a produção de leite a custo baixo. Então, eu acho que a história da Monte Verde é uma história de muito trabalho, dedicação, amizade. É mais ou menos assim que a gente vai tocando as coisas. E é muito bacana chegar ao ano que a gente completa 25 anos de história ligadas ao campo, sendo um grupo com fazendas no Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro e no Mato Grosso. Hoje só temos no Rio de Janeiro a fazenda Monte Verde, onde está a sede da Monte Verde, onde está a sede histórica, onde virou quase que uma casa de campo. A nossa atividade está cada dia mais centrada e o nosso interesse é expandir aqui na região de Uberaba. Eu praticamente conheço o Jorge há 20 anos, então vi o seu trabalho, o seu entusiasmo. Os olhos dele brilham quando ele fala de agricultura, de agronegócios, de agropecuária. E como ele vive isso, como a sua família vive isso. Está no sangue deles e isso é muito importante. Você vê um empresário vitorioso, sólido, que sabe dar cada passo de uma maneira correta, de uma maneira com a ousadia e a precaução necessárias. A coisa melhor que um homem pode fazer é criar a sua família dando princípios, dando humildade, dando respeito. O melhor reprodutor é aquele que produz um produto melhor que ele. Eu acho que o Pisciani, como reprodutor, cumpriu essa missão. O Felipe, que no fundo tem vocação para o campo e pegou como tarefa transformar a fazenda Monte Vieira. O nosso negócio é pecuária, então a gente se concentra nisso, estamos sempre de olho nisso. Uma receita própria, eu acho que é muito assim que as coisas acontecem, né? Deus tem me dado mais do que eu mereço. Eu tenho uma família muito legal, sou muito amigo dos meus filhos, agora tenho cinco netos. Eu quero continuar trabalhando pelo meu estado, pelo meu país. Eu sou entusiasta, eu amo isso, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. E o programa Criadores de hoje fica por aqui. E até o nosso próximo encontro.